Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O quê? Peraí. O quê? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... Que isso, meu popoporra! Vou consertar teus dentes no murro, irmão! A gente é brother, Marraia. Olha aqui! Peraí, peraí. Vocês estão entendendo errado. O quê? Eu vou investir, mas é no turismo. Entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher, que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Meu... Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Peraí, cada um pega seu tique, toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade. Foi, Geraldo? Foi. Verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez a cinela. Foi aqui. Cacau Protáss. Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, grande atriz. Mora ali. Mora ali. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Tudo bom? Vai, senta lá, Lilo. Vai, vai. Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá, porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Sério? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz e eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá. Vou pegar. Vai arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Um chubacardi. Um chubacardi. Um chubacardi. Um chubacardi. Fala, palhaçada. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cat, que isso aqui é a rainha agora do bonde do Rishol, meu bem? Cala a boca. Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, maruco. Só me bota personagem pra me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Ah, mas Pepecota. Tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beijo. Me beijo. Me beijo. Tchau. Agora ela se transa. Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia... Claro, a Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É, claro. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tensão em mim. Tô chocada! Que o Pará que inspirou o personagem do Cauã rima. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né, que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maicon. Eu tô interpretando a Nina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom. Então tá bom. Eu me menina desde sempre, né, filho? Ah, é verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? R$ 1,50. Olha aqui, R$ 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, R$ 5,00. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil, porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona. Um bichechão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma aqui um golinho. Com licença. Eu tô amando cada momento. Vem, vem. Vem, Nilo. Vambora. 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 Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não. Pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei. É Moacir, meu irmão. Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe! Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, tá louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer aqui. Ah, vão ser as cortinas. Moacir. Passa lá, né? Vamos ver o que dá pra fazer. O que é, Brice? Tô ficando preocupada já. Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio de santo lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tu. Ó, não vou falar narrada. Não fala narrada. Não vou falar de coisa boa, hein, mãe. O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. O que é isso? O que é isso? Não tá fortalecendo turismo nenhum. O que é isso? Matheus, versículo 7. Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe! Só um instante, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente. Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão. Calma, 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 gente. Vai se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, mas você virou uma subcelebridade. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexo? Não masturba-sion. Porque eu sei que, com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito lixão. Sem nem falar inglês, só enrola. Eu quero enrolar a minha língua na delas pra falar... Wonderful. Ai... Nervas. Deus me livre! Sai pra lá com isso. Ô, Michael, vamos aqui fazer um negócio que... Seguimores, meus filhos. Seguimores? Não falar com você. Gente, queria apresentar pra vocês o Michael Mahoney, meu filho. Oi, Halelu, galera. Seguimores da minha mãe, tudo bem? Se vocês quiserem me seguir, eu vou deixar aqui meu Insta, arromba Michael, de graça. Digo, da graça. Eu vou ficar muito feliz em ver você entrando no meu perfil. Beijãozão. Beijão. Ficou bom? Ficou ótimo. Eu tenho mais 13 filhos, viu, na verdade. E são todas obras-primas, obras-primas. São grandes obras-primas. Meu telefone. Estou tocando? Aham. Aham. Ela é meu. Sou Maria da Graça, Xuxa, a Meneghel. Meneghel. Aham. Eles estão querendo fazer uma parceria comigo. É, aham. E eu queria falar disso lá dentro de casa, que eu não queria que as pessoas soubessem. Aham, quero saber. Vamos lá pra casa? Só os meus filhos? Traz, pode trazer a carninha. A gente tira um gosto enquanto a gente tá falando disso. Pra levar, mãe, o que tá rolando? Não, não. Só o momento que eu tô falando com a... Eu não sei. O que é, mãe? Aham. Fala, aham. Não, ela tá picotando um pouco, porque aqui é a zona de... do telefone é um pouco mais complexo. Ah, voltou. É por causa da tela. Não, não, eu topo. Eu topo sim. Três mil? Três mil reais. Pra fazer uma campanha vegana. Aham, sou vegana. Não, eu sempre fui vegana. Não, num momento até eu prefiro uma berinjalona roxa, mas... Eu tô comendo cenourinha baby que meus maridos não vieram bem doutados. Eu faço informações. O que é isso? Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tá chata? Mãe, que história é essa? Tu não é vegana, não. Eu sou o que me pagam pra ser. Meu Deus, mãe. Eles estão defendendo uma causa importante, nobre, e a senhora só pensa em dinheiro, mãe. Eu também estou defendendo uma calça. Uma calça 38, que eu vi na vitrine. Que ela me corta aqui e me deixa com... Distrat? Chuba batom. Eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The game. Você cata aqui uma... vasilha, aí você tem a surpresa. O que é que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? É um feijão? É a comida de ontem ou é a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calcinha. Minha calcinha, que legal. Mãe, com licença. Só uma coisa de minuto. É time, é time. Mas será que a gente não está indo longe demais, mãe? Se eles descobrirem isso, capaz a senhora ser cancelada. Querido, quem me cancela é aplicativo de carro, que a gente não quer subir à comunidade, cancela quando descobre. Dá uma raiva, né? Ainda, parem por você. Por quê? Quer dizer que os meus motoristas que me pegam, por mim, eles vão até em área de risco. Mas é claro, com tudo lado, não tem risco certo. Tem que te... Pum! Ah, é? E tu, que os motoristas não pegam, quer dizer que olha essa cara de pobre coitada que não tem um real no bolso. Brity, sua mãe é uma senhora de idade, fala aí. Olha aqui, eu tô rindo porque eu fiquei um pouco chateada. E você sabe que eu esboço a minha irritação com o sorriso. Olha aqui, Brity. Tá bom, mãe, tá bom, já entendi. Quer saber? Eu vou embora porque acho que eu não tô mais aguentando, não sou obrigada a ficar olhando pra cara de vocês. Vou procurar o Wilson, que ele sim, ele me ama, entendeu? Ele faz tudo por mim, ele me cuida, ele toma conta. Querida, o Moreira sabe tomar conta, ele chega aqui e faz a mesma coisa, fala assim, ô Graça, toma conta. Ah, mãe, dá licença. Ah, por favor. É tudo piadinho, né, Nelson, não foi descontrair o universo, o universo solifórdeo. Ah, olha, o que meu violão tá fazendo com esse fiadazunho, hein, dona Graça? Olha aqui, eu vendi. É o quê, mãe? Vendi. Ô, mãe, tu vendeu o violão do Wilson, tu é maruca? Não, querida, esse violão, se você tá com um pertence num lugar que não te pertence, então esse pertence deixa de te pertencer. Mateus, versículo 7. Ô, Moreira, por que direitos eu acho que tu pode pegar as coisas dos outros e vender assim, sem tato? Querida, tato, ele teve maravilhoso. O americano tem um tato. Nossa, a mão dele é até um pouco áspera, porque eu acho que ele vai pra academia. Agora, meu Deus do céu, olha que tato, né? Nem o tato, Gabo e Mendes, hein? Vou encerrar a visita ali, né? Ok. Hey, hey, gringos, the finish, the passeio, come on pra rua, ok? Tá, vamos. Outside, finish mesmo, tá? Eu tô a faixa. Bora, bora lá. Não, 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 não. Vamos lá. Tu vai ter uma situação assim. Não, não, não. Não, não, não. É o meu sustento, meu, menino. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Não pode acontecer, não. Safadão. Não, 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 não. Não, não, não. Sai fora, viu? Não, não. Não, não, não. Ele gasta, ele gasta. Ele gasta. Ele gasta. Ô, 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 sogrinha, eu vou ter que ter uma conversa com a senhora aqui. Vai lá agora desfazer essa venda que a senhora fez do meu violão, porque esse violão é meu sustento, tá? Eu sou o homem que vou colocar um sobrenome na sua filha. Eu já coloquei meu sobrenome na SP, você não me cobra nada. Caraca, mãe, pelo amor de Deus, eu queria entender essa tua fissura com esse violão. Bom, não consegui falar com a diretoria do... Querida, eu vendi o violão a 80 dólar. 80 dólar. Eu vou poder fazer minha depilação a laser na Chewbacca. Psss, psss, psss. Olha... Ah! Isso violão meu, você sabe... Vai, ele. Vai...